Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou o cantor e compositor brasileiro e hoje nós vamos assistir e analisar a Katrina Velarde interpretando One Moment in Time. Antes da gente começar, já se inscreve no canal, dá aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificações para você ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Você pode ajudar nosso canal a decolar se tornando um Patreon. Uma pequena quantia mensal, você se torna um patrocinador do nosso canal e participa diretamente nas próximas reações. Saiba como no link que está na descrição do vídeo. Vamos à reação? And play! E aí Give me one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams are hearted away When all of my dreams are hearted away I will feel When all of my dreams are hearted away Muito bom, ela tem um fôlego muito grande, sustentação de nós. O que é isso? Eu quero um momento em tempo, quando eu sou mais do que eu pensei que eu poderia ser. Quando todas as minhas pensam, as minhas pensam, e as respostas estão para mim. Dê-me um momento em tempo, quando eu sou mais do que eu pensei. Eu vou sentir, eu vou sentir, eu vou sentir. Eu vou sentir. To be The very best I want it all No time for less I'll play the plans Now lay the chance Here in my hand Give me one moment In time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams Are hard to lead away And the answers Are all up to me Give me one One moment In time When I'm blessing With Now I thought I'd be I don't That one moment Of time I will feel I will feel I will feel In time I'll see Your window For a lifetime If you see That one moment In time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams Are hanging away And the answers And the answers Are all up to me So Give me Give me one One moment Every time When I'm blessing With All I need When I'm blessing When I'm blessing I will feel I will be I will be Free I will be I will be Free Maravilhoso Adorei Performance Perfeita Usou Vários Recursos De voz Mas o destaque Da Katrina Além do alcance Formidável Que ela tem Ela tem alcance De notas Altíssimas Com muita Consistência Com uso De recursos Com melisma Ela tem Um bom vibrato O vibrato dela Não é nem tão rápido E nem tão devagar É uma medida legal Ela tem alcances De notas altas Com a vogal I Que são dificílimas De serem reproduzidas A vogal I É difícil De você Atingir Notas altas Com consistência E afinação Ela faz Com consistência Com uso Do belt Ela tem Muita expressão Nas notas Altas E em vogais Que é difícil Você fazer Com qualidade Além dela Alcançar notas Muito altas Com consistência Ela tem Uma capacidade Interpretativa Excelente Você vê Que em muitos Momentos Dessa música Ela mudou Completamente A interpretação Original Para a forma Dela Que ficou Com coerência Impactante E do jeito Dela Adorei A performance Vai ter mais Katrina Por aqui A Katrina Foi uma indicação De nossos inscritos Você também Pode fazer Indicações Vai agora Nos comentários E escreva O nome da música O artista E o link Para o vídeo Da performance Que você quer Uma reação Aqui no canal Eu vou anotar Sua sugestão E em breve Ela vai aparecer Por aqui Ainda não é inscrito Se inscreva agora E deixa aquele like Esperto no vídeo Ative o sininho De notificação Para você ajudar Nosso canal A crescer Cada vez mais Você pode ajudar Nosso canal A decolar Se tornando Um Patreon Como pequena Coitinha mensal Você se torna O patrocinador Do canal do Bambam E participa Diretamente Nas próximas reações Do canal Saiba como No link Que está na descrição Do vídeo É isso aí Meus amigos Eu espero Que vocês tenham gostado Dessa reação Fiquem bem Estejam sempre Conectados Com a boa arte Eu vejo vocês No próximo vídeo Até mais We forgot That a simple Vision is Stars straight down Mighty clouds Living out there Was a treasure Taste the sound Songs and more depending Amigos Vamos Motric Vamos Blue Bluetooth Не